Música Chega mais pessoal, bem vindos de volta! Eu sou o Betão do canal Hightower Branco E eu sou o Gabriel do canal Toca do Tux É isso aí gente, nós estamos aqui hoje juntos Aqui no meu setup, todo mundo já conhece aqui Essa nossa famosa estante cheia de brinquedos e outras coisas Isso é a coisa mais linda do mundo Inclusive com o presente do próprio Gabriel aqui Nós estamos aqui hoje, a união dos dois canais O canal Hightower Branco e o canal Toca do Tux Pra anunciar uma parceria e também uma promoção Que os dois canais estão lançando juntos Não é não Gabriel? Opa, show de bola Isso aí Então ó, vamos lá Como é que vai funcionar isso? Quem conhece o canal Hightower Branco Sabe que é um canal voltado para games, ok? Enquanto o canal Toca do Tux É um canal voltado ao mundo Linux Nada a ver? Não, só vou descobrir agora Exatamente, tem tudo a ver Muito pelo contrário A gente vai fazer a promoção de um retrogame Que além de ser um videogame É um videogame rodando Linux Ele tem como seu sistema operacional O Recalbox Que é um sistema baseado em Linux Então vai ser muito bacana aí Vamos mostrar aí Gabriel Você quer dar as honras aí Olha que gracinho isso Isso é como a linha do mundo Esse cara aqui Ele nada mais é do que o nosso velho e conhecido Raspberry Pi Vocês já até viram a gente montando aqui no canal e tudo mais Ele está nesse case lindíssimo aqui É um case de cristal aqui Um case de plástico e tal Muito bonito Já vem até com um SD Card É um SD Card de 32 GB E ele vem todo configurado Para você fazer o Plug and Play Literalmente Play, né? Você vai colocar ele na tomada e vai jogar, tá? Agora a gente vai explicar aqui Quais são as regras para você ganhar Esse carinha aqui dos canais Hightower Branco e Toca do Tux Beleza? Bom gente, então aqui Para participar desse sorteio Não é nada difícil Muito pelo contrário Ele é muito simples E eu tenho certeza que todos vocês vão conseguir E vão querer participar, tá? Aqui na descrição do vídeo Vocês vão encontrar o link para o sorteio Que está na plataforma Grim Que já é uma plataforma conhecida aqui no YouTube Vários canais utilizam ela para sorteio, tá? Entrando na plataforma Vocês vão ter três formas de participar do sorteio, tá? Uma delas é obrigatório Que é inscrever-se em ambos os canais Vocês têm que se inscrever no canal Hightower Branco E têm também que se inscrever no canal A Toca do Tux Cada inscrição te dá cinco tickets para o sorteio, beleza? Um desses tickets vai ser o sorteado do vencedor Então, se inscrevendo em ambos os canais O que é obrigatório Cuidado, gente Se vocês não se inscreverem Automaticamente vocês serão desclassificados Então prestem atenção Então, se inscrevendo nos dois canais Vocês ganham já dez tickets de cara Uma outra forma de ganhar ticket também É se inscrevendo nas redes sociais dos dois canais, tá bom? Facebook, você vai lá e se inscreve Obrigatoriamente Não é Porém, você se inscrevendo Você ganha mais dois tickets Em cada canal Em cada canal Então é um total de quatro tickets aí Para poder ganhar Nas chances de ganhar E por fim A gente também está colocando Como última opção aqui Que não é obrigatório Mas que pode te gerar Mais três tickets por canal Seguindo os nossos perfis No Twitter Ou seja Se você for lá no Twitter E começar a seguir O arroba Toca do Tux E o arroba High Tower Branco Cada um que você seguir Você ganha mais três tickets Ou seja São mais seis No total, galera Vocês podem concorrer Com até 20 tickets Quem fizer todos os passos Se você só fizer o mínimo Que é se inscrever nos dois canais Vocês terão 10 Se fizer tudo Terão 20 Beleza? Então Meu conselho é Façam todos os passos Não é muita coisa São seis passinhos só Inscrever-se no canal Toca do Tux No canal High Tower Branco Página do Facebook Do Toca do Tux Do High Tower Branco E depois os dois perfis Do Twitter É super rápido E você garante aí 20 tickets E boa sorte Para todo mundo Que participar O último ponto importante É a questão Do período Do sorteio O sorteio começa a valer No dia 12 de novembro Um domingo E ele vai Praticamente por um mês Ele termina no dia 10 de dezembro Que também é um domingo E nesse mesmo dia 10 A gente vai fazer aí Uma live Para transmitir o vencedor A gente só ainda não definiu Se essa live vai ser Nos dois canais Ou somente em um dos dois canais A gente vai fechar E falar para vocês Beleza? Mas então Do dia 12 de novembro Ao dia 10 de dezembro Fechou? Eu estou muito feliz Assim só para encerrar aqui Eu estou muito feliz O Gabriel é um cara gente boa Que eu pude conhecer Na nossa vida de Youtube Foi muito legal E cara Essa promoção Eu acho que vai bombar Eu espero que vocês gostem E espero que o vencedor Aproveite muito O seu videogame Não é não Gabriel? Fala aí Opa Eu espero Porque é muito jogo Que vai estar aqui E eu quero aproveitar Também e agradecer Porque cara Não esperava estar aqui Hoje Estava com Hightower Branco Desculpa Hightower Branco Hightower Branco Com o Betão A gente começou trocando ideia E hoje eu estou aqui No setup do cara Olha que da hora Então é isso aí gente Uma boa sorte A gente vai divulgar bastante Isso aí nos dois canais Nas nossas redes sociais Uma boa sorte Para todos vocês aí E quem ganhar Divirta-se muito Com o seu videogame retrô Beleza? Valeu gente Tamo junto hein Até mais Um abraço Tchau 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 tchau